Ai, que me deu o dedo? Não sei, cara, eu preciso ver uma coisa assim muito bafo, que é pra eu arrasar pra fazer jus e se desfire, que vai ser incrível, não sei. Meu Deus, não é um paderecista? Arrasou, bate, paft! Você tem talento, você tem antecedentes decorativos? Não, antecedentes, eu não sei nem o que é isso. Lá onde eu estou pirando aqui, seu Milton. Nossa, já vi tanta coisa. O que você acha? Diz agora, Dr. Pindel, o que você acha de eu fazer uma coisa assim, que nem aquela modelo que ela fez de botar o negócio do marido dela no percoço? Luma! Aruma, aruma! Toda ensanguentada, toda cortada, degolada. Isso é vidro, você tá louca! Ah, isso é vidro, não sabia o que era vidro, eu achei que era prático! Eu não sei, eu pensei em umas coisas também que achei que eu pirei nessas asinhas, que eu falei, gente, eu tenho uma coisa jerical, não tem? Tem sim, vai voar! Voa, Brito! Imagina eu voando nessa avenida assim, você é tão chato! Mas eu tô amando você montando uma coisa, cordão de São Francisco. Você é cordão de São Francisco? Ihhh, então deve dar sorte! Acho que este coca funciona, uma coisa indígena, uma coisa maia, asteca, inca... Eu só falo umas coisas que eu não entendo nada, isso é português? É, é português! Ai, eu gostei! Assim, eu vou pegando, eu vou adotando tuas dicas, eu já vou guardar isso. Agora, o senhor acha que depois que acabar o desfeio, obviamente, será que eles não me davam esses tapetes? Minha, eu acho que a minha mãe ia pirar com esse tapete na sala, esse daqui eu ia botar no meu quarto, esse daqui no quarto de maico! Teu barraco totalmente carnavalizado! Ai, eu ia ficar marocca! Chegou a hora de eu te mostrar alegoria! Ai, alegoria, eu sei o que que é! Alegoria é aquele negócio da estauta, não é? Aquelas estautas que vem lá em cima, tudo bem que o povo fica orando. Mas é engraçado, eu achava que era pequeno, menino, uma tosse muito grande! Não, mas a escala da Sapucaí é 10 metros, então você precisa ver de muito longe. Então as vedetes lá em cima, você sonha em ser uma destaque? Claro, quem não sonha? Na verdade, na verdade, meu avô, eu tava até falando pra Marucaí, eu não queria virar em cima não, eu tinha que olhar em cima, vocês viram muito contida! Entendeu? Eu gosto de uma coisa já mais... Segurando no Santão! Sabes o que é isso? O que é? Fibra de vidro! Fibra de vidro? Eu boto fibra de vidro na minha unha, sabia? Pois é! Agora eu acho que eu tô sem poder aquele estilo! Você acredita que eles copiam 80, 90 catracas a partir de uma forma de isopor e vai batendo a fibra de vidro e tudo na avenida vai acender e girar? Um espetáculo! Um engenhoca vai... E eu não vou nem mexer! Claro que o senhor falou que isso aqui é brilho, quebrou, pagou, não tenho condição! Meu brilho me mostra uma coisa muito linda, cara! Então chegou a hora da gente chamar a nossa entrevista de alegoria! Servista? Sim! Vem entrevista! Por favor, chame! Vem entrevista! Não! Falta-te! Borogodó, glamour, chama com glória! Barracão dos sonhos! Fábrica de alegoria da São Clemente sobre a vida de Paulo Gustavo! Aqui no primeiro andar, vocês podem olhar, a gente tá naquele projeto de alegoria dura, feia! Tem o ferro, a madeira e ali catracas de fibra de vidro, tudo vai rodar! Mas é bacana ver que tudo começa assim, bem engraçado! Olha a fibra de vidro, você copia o molde mil vezes e aí você tem quantos anjos você quiser! Por enquanto, o anjo já tá emmaçado e aí depois ele vai receber a pintura e a decoração! É uma metamorfose! O carnaval, segundo o Joãozinho 30, é o luxo e o nicho! É o truque! Das arquibancadas da Sapucaí, ninguém enxerga funcionários como o Igor, dentro das alegorias, fazendo movimentos. Mas lá fora, a multidão aplaude delirantemente. Bravos trabalhadores de barracão que desfilam escondidinho pra fazer a mágica da nota 10! Olha que incrível! O escultor começa fazendo a escala pequenininha. 4, 5, 7, 2, 1... E olha o que que vira! Olha na avenida, você vê uma coisa gigantesca e a marcação começou toda pequenininha. Olha a qualidade da escultura, olha a expressão, não é? Viva essa gente que não fez Escola de Belas Artes, mas que é refinadíssimo em esculpir! Olha isso, que maravilha! Olha esta figura divinérrima! Oi, boa tarde! Tudo bom? Tudo bem? Como é teu nome? Ronildo! Ronildo, que beleza! Há quanto tempo pra fazer isso? Ah, de duas semanas! É rápido! É! A primeira dá mais trabalho, a segunda já é mais rápida porque já temos o caminho já! Que alegoria é essa? É a do Abre Alas! Tá! E... Paulo Gustavo? Vai ser a ultimazinha que eu vou fazer! Tem uma maquetezinha ali dele! Me mostra! Me mostra! Me mostra! Vamos ver a maquete do Paulo Gustavo! Viva! Olha o homenageado divinérrimo com asas e a roupa chiquérrima! Quantos metros de altura? Quatro metros! Feliz de fazer, Paulo Gustavo? Feliz, feliz! Um grande brasileiro, né? Acaba o desfile com a escola sumindo na apoteose, volta pro barracão, descansa no mês de março e sobra escultura de fruta, sobra foguete, sobra ovelha e lobo! O que que faz com tudo isso? Vende pra pequenos carnavais do interior do Brasil! É hora da escola começar a sua mágica toda de novo, esculpir novas coisas de olho no futuro! O futuro é Paulo Gustavo!